Salve rapaziada, no vídeo de hoje vou ensinar vocês a montar um time top. Já deixa o like e se inscreve para me ajudar. Deixando o like você me ajuda a trazer mais conteúdos para vocês. E deixe nos comentários quem está usando essa carta do Donovan, ele veio totalmente grátis. Já foi uma ajuda a montar um time top. Primeira coisa ir em eventos ao vivo, aqui vai ser onde você vai ganhar muitas cartas. E o evento que você tem que participar, é esse aqui de contratações misteriosas. Se você não pegou o Vandic, pega ele rápido, porque está grátis. E basicamente você vai ganhar muitas cartas, só coletando. Ou seja, só não ganha se você for preguiçoso igual eu no domingo. Aqui o FIFA acertou em cheio, isso ajuda muito a comunidade, e ajuda os iniciantes. Coletando tudo, vocês ainda vão pegar um tuti grátis. Mano isso está muito bom, só clica nessa merda aí mano que é sucesso. Ou clica no like que também é bom. Próximo é o Centuriões, um evento que tem uma troca que recomendo a todos fazer. Se você tem cartas inegociável, você usa elas aqui que é bem melhor. Recomendo a todos essa carta incrível. Ele é pique em bapé. E ainda nesse evento temos o passe dele, que dá muita coisa boa. Você completa as missões, e ganha muitos recursos. E mano, se você é aquele cara que tem sorte de principiante, você pode ganhar até 900 milhões de coins. Por isso falo para jogar e pegar as recompensas. Vale muito a pena jogar e garantir. Olha bem o que pode vir nessa caixa. Só completem tudo o que é sucesso. Próximo é o evento do Hall das Lendas. No passe dele vem muita coisa grátis. Vem todo tipo de recompensa. Só nesse passe aqui você vai ganhar muitos atributos para você gastar, como joias, coins, jogadores, impulsos de habilidade. Sério só joguem. E ganha esses pontos aqui também. E ainda você ganha uma carta grátis. Ele tem 3 de fintas, porém faz uma diferença enorme no time. Muito bom essa cartinha aqui. Ele lança a bola muito bem. E se você completou a trilha toda, você ganha muitas coisas boas. Cartas bravas, e muitas outras coisas. Esse evento foi top, mas vai acabar essa semana. Próximo é por meio de pontos de The Vision Rivals. Se você tiver muito ponto, vale muito a pena gastar no pack 112 e 113. São os melhores, aí você pode ficar milionário. O pack 113 tem uma meta de pontos bem grande, porém vale a pena o esforço. Porque as cartas são bem baratas. Recomendo muito. E galera o vídeo foi esse, e mano o P Mercado está bem barato. Se quiserem um vídeo de cartas boas e baratos, eu posso trazer uma quinholês de cada posição. E o vídeo fica por aqui. Muito obrigado a todos, por assistir. Até o próximo vídeo. Comente aqui dica de conteúdo que não fiz ainda. Tamo junto e falo.